Bom dia, bom dia meninas! Bom dia! Já piquei bastante folha de bananeira, de batata doce aqui, ó. Já arrumei bastante a comida deles. Já peguei os ovos daqui, e a nossa pequenininha tá pulada lá no outro pátio. Lá, ó. Deixa eu ver. Lá, ó, as minhas pequenininhas, ó. Tá lá no outro pátio, ó. Maquete, você sem vergonha. Tão lá no outro lado, as sem vergonha. Os ovos eu já peguei. Ó, tão pra lá, essas sem vergonhas, ó. Olha lá, ó. Tão pra lá, essas pequenininhas. Ó. Passaram tudo pra lá. Ó. É, já dei comida pra eles. Aí, ó, bastante folha de bananeira, lá, ó. Cortez, bananeira. Folha de batata doce. Já botei uma estaca no meu pé de... Meu pé de maracujá. Ó. Meu pé de mamão. Os tomates. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Ó, meu pé de cana. Olha que lindo que tá aqui. Peguei mudinha lá do meu vizinho, Osmar. Mudinha não. Peguei cana. Trouxe um monte de cana pra chupar. E plantei, ó. Ó. Botei essa estaca aqui, ó. Agora, preguei essa estaca aqui no chão. Enfiei, ó. Agora, tem que amarrar aqui, ó. Tem que amarrar aqui. Pegar umas cordinhas pra amarrar. Tirei já a folha de batata aqui, ó. Cortei umas batatas aqui, ó. Pra lá, pras galinhas. Umas folhas de bananeira. E eu vou mostrar. Temos fazendo comida pros cachorros. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, vão fazer comida pros cachorros e pros gatos. Tão tudo esperando aqui, ó. Tão esperando aqui, menina, ó. Ah, deixa eu mostrar minhas plantinhas. Como estão. Olha que lindeza. Tão lindas as minhas plantas, ó. Tá linda, linda, linda. E aqui estamos fazendo um bagunção agora, ó. Cimento. Um bagunção, ó. Vamos arrumar aqui pra fazer um banheiro, ó. E vai dar serviço isso aí, meu Deus. Vamos fazer um banheirinho. Fazer um banheirinho aqui, ó. Isso aqui, não sei quando que vão tirar daqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma novidade. Linda, linda, linda. Ah, mas deixa eu mostrar aqui também. Ó, mais uma vez. Eu não me canso de me mostrar. Picão do reino. Um santo remédio pra recaída. Pra gripe também, ó. Pra gripe, torre. E ele no açúcar, né? Muito bom. Ó, meu pezão de cidreira. Que lindo. Dois pezão. Tô num gripão. Olha que lindeza, ó. Olha só que lindeza. Essa aqui também dá uma flor linda e já vai abrir, gente, ó. Olha que lindeza, ó. Essa aqui dá uma flor linda, amarela, ó. Essas roseiras aqui também vou ter que amarrar, fincar essa estaca direito e amarrar elas. Aqui também tem uma linda. Aqui tem umas quantas pra abrir, ó. Olha que lindeza, ó. E tem uma bespa aqui, ó. Me arrojando, ó. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Ih, sai daqui, sai daqui. Sai pra lá. Goiaba. Goiaba é muito bom pra lavar o cabelo. Diz que é bom pra clarear, né? Os fios brancos do cabelo. É bom pra dor de barriga. É bom pra enxaguar a boca. Diz que durante 30 dias escovar, fazer enxágua, né? Cozinha ele, deixa esfriar e só enxaguar. Diz que duas vezes por dia, não dá cárie. Muito bom pra muita coisa. E a fruta melhor ainda. Aqui, ó, meu pezinho de amora. Olha esse aqui que eu só enfiei aqui, ó. Tá brotadinho, ó. Esse aqui eu quebrei, mas vai vingar também. Eu quebrei só o seco. O que tava seco nele, eu quebrei. Ó, tirei esse galho aqui, ó, de amora, ó. Que tava aqui, ó, vindo pra cá. Quebrei, enfiei ali, ó. E vai vingar. Ó, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês. É esse que eu vi aqui. Uma novidade que eu tô cuidando aqui. Outro pezinho de cana cheio de broto, ó. Olha. Lá tem outro pezinho de cana, ó. Já vou mostrar, ó. Agora deixa eu mostrar essa novidade pra vocês aqui, ó. O meu pé de maracujá, ó. Ó. Cheio de flor, ó. E a novidade está aqui. Olha só. Já tem frutos. Ó. Tá carregadinho. Olha que lindo. Já tem maracujá. E cheio de flor. Olha só que lindeza, ó. Aqui vai dar maracujá. E tem bastante. Ainda muda pra mim fazer. Lá atrás da casa eu tô cuidando. Meu pezinho de jabuticaba. Tá começando de volta. Tá começando com as frutinhas de volta, ó. E por aqui. Como as coisas estão. Quero comprar um saco daquele cal que nós passemos lá em casa. Na parede de tijolo. De tijolo. E passando os pezinhos aqui, ó. Fica bonitinho, né? Branquinho. Nos pneus. De repente até nessa mesa. Na outra. Ou tem que ser um colorido aqui pra combinar com a pracinha, né? Eu não vejo a hora desse pé começar da flor, da frutas. Esse aqui eu comprei pro meu filho, pro Diegão. Que ele era doente por essa fruta. Nossa. Como é que é o nome? É carambola, né? E aqui o outro pezinho, ó. De cana, ó. Olha que lindo, ó. Vai dar cana aí, ó. Logo nós temos que arrumar aqueles motorzinhos, aquelas maquininhas, né? Pra fazer o caldo de cana. Já falei pro meu marido, ó. Pode começar pensando em fazer já. Pra nós tomar muito caldo de cana. Aqui eu arranquei tudo, as plantinhas daqui, porque esse pezinho aqui tá muito sufocado. Mas, tá brotando de volta. Essas roseiras estão... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho que tirar daqui, ó. Mas eu falo, falo. Mas é tanta coisa pra fazer, que sempre ele fica aqui, ó. Esse aqui eu tenho que tirar daqui, que ele tá muito feio. E aqui as coisas estão lindas. Ainda mais quando chove, né? Quando chove, fica mais bonito ainda. E deu chuva ontem, né? O tempo ainda tá pra chuva. Olha que lindeza aqui, ó. Aqui também. Aqui eu quero cercar tudo em volta. Tá com tijolo. Mas eu tirei uns daqui, ó. Pra cercar ali, ó. Aqui eu acho que eu vou botar aquele PVC branco. Vou fazer a volta nele aqui, ó. Tudo com PVC, aquele branco. Tirar os tijolos e botar PVC. Só que primeiro eu tinha que tirar essa bagunça daqui, né? Pra deixar eles respirar. Aí eles ficam mais lindos ainda, ó. Estão sufocados. Ali tem um sufocado, ó. O irmão desse. O irmão desse tá trancado ali, ó. Nossa, ali eu enxerguei um bicho voando, pessoal. Me dizem que tipo de bicho é esse. Comenta aí, pessoal. Mostra pros filhos de vocês que bicho é esse que tá voando aqui, ó. Que que é isso, gente? Ai, ai. Que que não inventam? Não sei quem fez isso. Ai, meu pezinho de maracujá. Maracujá, já tem maracujá, meu Deus. Meu sonho, eu acho tão lindo. Essas, esses pés de maracujá na cerca, carregado. Eu acho muito lindo. Maracujá, chuchu. Outra coisa que eu acho muito lindo, que eu amo, amo e já plantei tanto e não vingou até hoje. Pé de mamão. Aqui os pésão de mamão carregado. Eu sou apaixonada. Nossa, mas ainda vai dar certo aqui. Lá atrás da casa já tem uns quantos pés e vai dar certo. E vou continuar insistindo até dar. E uma hora eu vou mostrar pra vocês um pezão aqui, ó. Carregado. Lindo. Tudo que fazer por aqui eu vou mostrando pra vocês aí, ó. Mas comenta, compartilha, curte. Manda pros familiares de vocês que gostam de assistir esse tipo de coisa. Me ajuda aí, ó. Curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Pros que estão chegando agora. Pros que estão chegando agora. Aí, ó, pessoal. Como está? E como vai ficar? Essa bagunça aí eu vou ter que tirar. Vamos ter que fazer muita coisa por aqui. Aqui tem uma pracinha pras crianças. E vamos arrumando como dar aos pouquinhos. Porque pros que estão chegando agora. Pros que estão chegando agora a gente não mora aqui. A gente só vem fim de semana. Arrumar os bichos. Arrumar. Tratar às vezes uma vez, duas na semana, né. Às vezes só fim de semana. Só viemos na corrida tratar os bichos, né. Que tem serviço lá em casa. Tem serviço aqui bastante. Nem sabemos se fizemos lá em casa ou fizemos aqui. Mas, ó, que amor. Mas, aos pouquinhos, nós chegamos lá, né. Devagarzinho, nós vamos indo. Ó. E aqui, ó, é toda hora limpando. Toda hora limpando e nasce, nossa, como nasce coisa. Olha que lindeza, ó. Eu quero comprar uma roseira amarela. Eu plantei aqui uma roseira amarela que eu acho linda. Não deu certo também. Eu quero pintar uma... Pintar. Meu Deus. Comprar uma roseira amarela. E umas flores mais coloridas, né. Quero botar as flores mais coloridas aqui. E vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu fazer. Que eu estiver fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Ó a grama que eu plantei mudinha aqui, ó. Ó, tá tudo verdinho, ó. Aqui, se der certo, eu vou deixar tudo grama, ó. Ó, eu plantei um monte de mudinha. E tão tudo verdinha pegada, ó. Só tá no meio do mato também, né. Ó, bem verdinho, ó. Ó as mudinha que eu plantei, ó. Olha só. Tão pegada. Tão tudo bonitinho. Aqui é a minha... Cidreira. Ou como vocês chamam aí, onde vocês moram. É Cidreira. Como é que é? Erva, capim, santo, sei lá. Cada um fala um nome. Aqui é Cidreira. É Chá de Cidreira. Rio Grande do Sul. Sapiranga. Bairro São Luiz. Onde eu moro. Esse aqui, minha cunhada, deu e disse que dá uma flor muito linda. E aí, nós chegamos aqui sem tempo. E pra ele não morrer, eu não ia ter como plantar. Só enfiei aqui, ó. E ó, como tá verdinho lindo, ó. Só enfiei na terra. Ele é fácil de pegar. Aqui tá feio, ó. Aqui tem que arrumar essas plantinhas aqui. Tem que botar um adubo, uma terra ali. Tirar todas essas ali e colocar outras. E lá, ó. Trabalhando, ó. Vamos trabalhar. Ó o pezão de picão do reino, ó. Esse aqui, ó. É um santo remédio. Picão do reino. Ó a minha graminha que linda que tá, ó. Só tem que tirar esses capim do meio. E é isso aí, pessoal. É essa visão aí que temos. Tem um dinossauro, sei lá o que que é. Pendurado ali, ó. Nos observando. E é isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar era meu pezinho de maracujá pra vocês. Essas lindezas aí, ó. Esse aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês quando tiver aberto, ó. Esse aqui é muito lindo. Ai, tô com gripão que nossa. Essa noite tava frio. Meu marido com cobertona, grossa. E eu sem coberta. E ele apavorado. Eu suando. Acho que a febre é por dentro. Porque eu não tava com febre. Esse aqui também é muito lindo, ó. Esse aqui é laranja. Dá uma flor laranja. E essa é a visão aí, pessoal, ó. Lá atrás, ó. Lá atrás é tudo mato, ó. É tudo pinheiro. Tudo pinheiro. Aqui nós temos que limpar tudo isso aqui. Mas é muito serviço. Temos que tirar tudo isso aqui pra limpar aqui essa garagem. Eu quero cercar com pallet. Até a metade, né. Cercar tudo em volta pra fazer, tipo, uma churrasqueira. Botar ali, né. Uma pia, uma mesa pra gente fazer o almoço aqui, ó. E como garagem também, né. Tem que cobrir aquele resto ali. Que faz um tempão que eu tô falando, né. Esses pneus aqui eu vou ter que dar mais uma retocada de branco. Ó. A visão é essa aí, pessoal, ó. E lá atrás da casa é o galinheiro. Que eu vim de lá agora com vocês. Mas eu tenho que pegar esse aqui de volta pra vocês verem, ó. Olha que coisa mais linda. Ó, minhas unhas como estão. Daqui um pouquinho. Aqui já tá mostrando tudo encardido, ó. Já lidei na terra. E vou continuar. Fazendo mudinha. Quando o dia tá pra chuva é muito bom pra arrancar os matos. Das plantas aqui, ó. Assim, semana passada eu já arranquei tudo aqui, ó. Os matos. Tava cheio de mato aqui nesses pneus. Arranquei tudo. Agora eu vou ter que pegar aí uma estaca. E fincar aqui a marraça roseira. Lá atrás eu vou ter que amarrar o maracujá também. Que eu já botei estaca. E é isso aí, pessoal. A visão daqui é essa aí, ó. A visão é essa aí, meu povo. Ó, pegamos três barras de cana aí, ó. Fazer um banheiro aqui na frente. Que hora é? E é isso aí, pessoal. Por enquanto, é isso aí. E eu vou deixar vocês com essa visão aí, ó, pessoal. Vou dar um tchauzinho pra vocês. Fiquem com Deus. Aqui temos todos bem, cheios de saúde. Graças ao nosso bom Deus. Espero que você aí atrás dessa telinha também estejam todos bem. A sua família, que Deus abençoe o seu sábado. Hoje é sábado, hein? Que Deus abençoe o seu sábado e o... O sábado, o fim de semana, né? Da família toda. É o que eu desejo pra todos vocês. E aqui é o esmilinguido. Ó o esmilinguido. E é isso aí, pessoal. Tchauzinho. Fique com Deus. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. E é isso aí. Desejo a todos vocês um sábado abençoado. A você e toda a sua família. Tchau. Fique com Deus. E obrigado. Gratidão. Muito obrigado. Por assistir meus vídeos. Por curtir, comentar. Isso me ajuda muito, pessoal. Muito. Olha que lindo o céu. Como que o céu tá com essas árvores aí atrás. E esse aqui agora, ó. Que pegou no meu pé agora, ó. Esse aqui é que nem uma criança, ó. Dá tchauzinhos, milinguido. Aqui, ó. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Eu sou muito carinhoso. Esse aqui é muito carinhoso. Tá. Tu já deu tchau. Agora, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.